Olá, nesta videoaula você vai conhecer os documentos necessários para o processo de reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Vamos mostrar também como elaborar o decreto e o que é o parecer da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a CONDEC, além de saber como redigir o ofício de requerimento. Para o processo de reconhecimento existem cinco modelos de documentos, decreto municipal, decreto estadual, parecer do órgão de proteção e defesa civil, ofício de solicitação de reconhecimento federal, ofício de solicitação de exclusão de registro. Esses modelos de documentos estão disponíveis no S2ID. Para ter acesso aos modelos desses documentos, é necessário clicar no botão referente a cada modelo. Ao clicar, você terá acesso a um documento no formato do Microsoft Word, que poderá ser salvo no seu computador. Para facilitar o entendimento dos termos nos modelos dos documentos, foram inseridos em cada item números entre parênteses. Esses números deverão ser utilizados somente para indicar o espaço em que cada informação deve ser preenchida. O decreto municipal é um instrumento utilizado pelo município para formalizar a situação de emergência ou o estado de calamidade pública. Esse ato administrativo é realizado para caracterizar a excepcionalidade da situação e possibilitar ações pertinentes à gestão de um desastre. No modelo de decreto municipal disponibilizado pela SEDEC, você deve prestar atenção especialmente aos seguintes itens. Título, o nome do ente que está decretando, por exemplo, a Prefeitura Municipal. Epígrafe, parte do título que qualifica o ato legal na ordem jurídica, sendo constituída pelos seguintes itens. Denominação do ato legal, numeração do ato legal, a qual é reiniciada a cada ano, data correspondente à da assinatura do decreto, ementa ou rubrica, parte do título que sintetiza o conteúdo do decreto, facilitando o conhecimento antecipado e imediato da matéria decretada. Nesse espaço do decreto, as informações preenchidas são as seguintes. O tipo de situação de anormalidade, se situação de emergência ou estado de calamidade pública. O tipo de desastre ocorrido e o seu código, conforme padronização constante na classificação e codificação brasileira de desastres a cobrade. Autoria e fundamentação legal do ato. Tem por objetivo caracterizar e fundamentar o poder de legislar da autoridade decretante. As informações necessárias nesta parte do preâmbulo são o nome da autoridade decretante, o cargo em que está investido, o nome do município, o nome do Estado, o número do artigo da lei orgânica que estabelece as atribuições da autoridade decretante relacionadas com o assunto. E o inciso VI do artigo 8º da Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, que dá competência ao município de declarar situação de emergência e estado de calamidade pública. Considerando, é a parte do preâmbulo que tem por objetivo justificar o ato legal e caracterizar o cenário do desastre. No caso específico dos decretos de declaração de situação de emergência e de estado de calamidade pública, esta parte do documento deve ser composta pelos seguintes itens. Descrição dos fatos do desastre, referência aos danos e prejuízos provocados pelo desastre, informações referentes ao parecer do órgão municipal de proteção e defesa civil com nome, tipo de situação de anormalidade, se situação de emergência ou estado de calamidade pública. Decreta. O objetivo deste item é detalhar o texto ou corpo do decreto. E fechamento. Em nível municipal, o fecho do decreto faz referência ao local e ao dia, mês e ano. A assinatura com o nome e o cargo da autoridade competente. No caso específico dos decretos de declaração de situação de emergência e de estado de calamidade pública no município, é o prefeito do município, esta autoridade. No material do curso, você encontra modelos de como redigir o decreto e também um exemplo do decreto no âmbito do governo do estado. Agora vamos conhecer como se elabora o parecer do órgão de proteção e defesa civil. O formulário denominado parecer favorável ou desfavorável tem o objetivo de fundamentar a decretação e a necessidade de reconhecimento federal. Ele é elaborado pelo responsável pelo órgão de proteção e defesa civil local e deve conter cabeçalho, epígrafe, considerações iniciais, análise, parecer favorável ou desfavorável, conclusões e fechamento. No livro do curso, você encontra um exemplo de como elaborar esse parecer. Acompanhe agora como redigir o ofício. O ofício é um requerimento do poder executivo do município, do estado ou do distrito federal afetado pelo desastre. Esse documento tem como objetivo solicitar o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública e informar as razões pelas quais o ente necessita do reconhecimento, incluindo as necessidades de auxílio complementar por parte do governo federal. E você deve prestar atenção aos seguintes itens do ofício. Cabeçalho, epígrafe, o corpo do documento, que deve ter as informações referentes ao pedido de reconhecimento, justificativa dos motivos que o levam à solicitação do reconhecimento federal. E por fim, o fechamento. Agora, acompanhe todas as informações no ambiente do curso, interaja com seus colegas. Esforço e dedicação e um bom trabalho.